O Big Brother Brasil 24 está pegando fogo. Vanessa e Davi se encontraram para uma conversa que vai abalar as estruturas da casa mais vigiada do Brasil. Psyu é cala a boca, mas isso é inadmissível. Você não pode falar uma conversa a alguém para calar a boca. Para mim o Buda, o Rodrigo, todas as pessoas merecem ganhar muito mais do que ele. Porque as falhas de caráter dele para mim são graves. Os ânimos estão exaltados e os segredos obscuros vieram à tona. Aproveite e participe. Vote na enquete. Na sua opinião, de que lado você está nessa treta? Vanessa ou Davi? Deixe seu voto nos comentários. A sua opinião é sempre muito importante. Antes de tudo, já se inscreva no canal das estrelas, ative o sininho e deixe seu like para ser notificado sempre que eu postar uma bomba. Davi chamou Vanessa para conversar e pediu desculpas para a sister. Então o Psyu saiu dentro de mim e não foi uma falta de respeito. É costume que eu pongo de no meio de alguma conversa eu falar assim, Psyu, não com você. Aí você entender isso como um cala a boca. Mas não cala a boca, são costumes meus. Mas agora eu posso parar e analisar isso e procurar tratar. Os dois lembraram o desentendimento com o uso da palavra Psyu. E a cantora insistiu que o uso da expressão é inadmissível. Sentados no jardim do BBB 24, o Brother avisou que já queria falar com a sister no dia anterior, mas respeitou o momento dela. Em seguida, ele lembra o momento em que a dupla conversou enquanto ele esperava pelo toque do Big Fone e que escolheu não votar na cantora no último paredão, apesar de ter motivos. Em seguida, Davi contou que conversou com Yasmin sobre um desentendimento que eles tiveram quando o Brother usou Psyu durante uma conversa. Ele se explica e justifica. Estou precisando com você aqui para te pedir desculpas. Eu passei pelo mal entendido, mas estou te esclarecendo. A maneira que eu falei Psyu não foi uma maneira de querer dizer calha a boca, mas é uma coisa que eu trago de mim lá fora. Pouco depois, ele diz que pode tentar parar de usar a expressão. Davi volta a pedir desculpas para a sister se ela se sentiu desrespeitada com isso. Vanessa, então, expõe seus pontos para o Brother e pontua comportamentos dele que a deixam incomodada. Ela diz que colocou o Brother em um lugar de pessoa ruim e, por isso, o chamou para conversar, para tirá-lo desse lugar. Além de você gritar e falar isso, eu te coloquei no lugar de uma pessoa ruim. Uma pessoa ruim, má. E falei com você justamente para que eu pudesse quebrar isso no meu coração e tirar esse lugar. Não por você, por mim, porque eu não gosto de ficar nesse lugar. Eu não acho que você é uma pessoa ruim, mas vejo em você coisas que, dentro de um jogo, dentro da vida, lá eu não estaria nem contato com você, falar, cara, não tenho paciência. Ô, gente, fala baixo, por favor. Logo depois, ela diz que não concorda com o psiu usado pelo Brother. Você falou psiu. O psiu é cala a boca. Não sei como, mas tá errado. É isso, não? Tá errado. Vanessa voltou na conversa com Yasmin. Na minha cabeça é muito claro que você não entendeu a gravidade. Porque se você entendesse, a primeira coisa que você ia fazer de manhã, quando encontrasse com ela, era Yasmin, eu preciso falar com você urgente. Isso, pra mim, soaria verdadeiro. Disparou Vanessa na cara de Davi. Durante a conversa com Davi, Vanessa diz para o Brother que ele se torna prepotente em determinados momentos do jogo e quando ganha poder. Você, quando tá com o poder na mão, quando alguma coisa dá certo pra você no jogo, você vira uma pessoa muito prepotente, desrespeitosa com todos na casa. Em seguida, a cantora diz que a forma de agir do baiano dá a impressão de que ele está sendo perseguido na casa. Ela conclui o papo dizendo que não está perseguindo o Brother. A tua forma, a tua forma de agir, Davi, parece. Durante a conversa, Vanessa interrompeu algumas vezes Davi. Mas a única pessoa que, nesse momento, e no momento que aconteceu a classificação do Anjo, que eu devo satisfação, não, tipo assim, eu não tô te cortando, não, não tô te cortando. Tipo assim, quem eu devo satisfação é a ela. Eu não tenho que sentar com você, não tenho que sentar com ninguém aqui dentro. Ninguém. Pra te, tipo assim, não é isso, não, só tô te explicando, não tô te cortando. Não, não quer, não tô, não tenho que sentar com ninguém pra explicar o que aconteceu a ninguém. Eu tenho que sentar com ela e conversar com ela. Ela vai esclarecer a opinião dela referente àquela situação. Vanessa repercutindo a conversa que teve com Davi, para Yasmin e Lucas, desabafa dizendo que o Brother tem falhas de caráter e diz que ele não merece ganhar o BBB24. Ele já tomou atitudes que, pra mim, ele não merece estar aqui como finalista. Pronto. O caráter dele, pra mim, tem várias falhas muito graves em relação a outras pessoas que estão aqui, é que eu torço pra ganhar muito mais do que ele. Tô falando nem de mim, falando de como eu tô olhando o jogo. Pra mim, o Buda, você, o Rodrigo, o Michel, a Raquel, a Cunhã, a Anne, a alegria de todas essas pessoas, o Marcos, a Leite, todas as pessoas merecem ganhar muito mais do que ele. Porque as falhas de caráter dele, pra mim, são graves. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Aproveite e participe. Vote na enquete. Na sua opinião. De que lado você tá nessa treta? Vanessa ou Davi? Deixe seu voto nos comentários. A sua opinião é sempre muito importante. Não esqueça. Inscreva-se no canal das estrelas. Ative o sininho e deixe seu like pra ser notificado sempre que eu postar uma bomba. Transcrição e Legendas Pedro Negri